Passão Agora fechando o carro P10 deste domingo, nós estamos aqui na João Colim, porque eu estou na Globo Renault Globo Renault, tem também Globo Renault no bairro Glória na 15 de novembro E esta semana está imperdível, é uma semana de ofertas incríveis na Globo Renault Para quem quer levar para casa um Renault 0km, bom dia Augusto Cesar Bom dia Fábio, esta semana nós temos condições super especiais para você, venha para cá Vem para a Globo Renault, esta é a sua hora de ter um Renault 0km na sua garagem Olha só a primeira super oferta para esta semana, tem Renault Quidzen completo Com mil de entrada, mais parcelas de 899, 899 na parcela Me fale deste Quid, me fale desta promoção Augusto Esse carro ele tem direção elétrica, ar-condicionado, som, vidros e travas elétricas e 3 anos de garantia É só na Globo Renault para você fechar um grande negócio Para esta semana, tem Renault Sandero completo, ele é completasso, a partir de 40.990 Augusto Com ar-condicionado, direção, hidráulica, vidros e travas elétricas e 3 anos de garantia É só na Globo Renault, tanto no bairro Glória na 15 de novembro, como aqui na João Colim Mas no centro da cidade vale a pena você vir para a Globo Renault Nesta semana tem Renault Captur Intense, é câmbio automático, CVT, ela é completa No sistema Troca Fácil, é você sempre com o seu Renault novo na sua garagem Me fale desta promoção Augusto Cesar É isso aí, você sempre com o carro zero na garagem Você dá uma entrada de 25 e 900, fica com 36 parcelas de 1.465 E uma parcela final que você usa o próprio carro para que está, aqui na Globo Renault Vem para a Globo Renault, porque esta semana está imperdível Esta é sua hora de levar um Renault zero quilômetro para a sua garagem Na Globo Renault, tanto no bairro Glória na 15 de novembro, como aqui na João Colim Tem também os semi-novos, e nos semi-novos, olha só que oferta incrível Renault Logan, este é 1.0, ele é completo, é o modelo Vespression O ano dele é 2012, com apenas 67 mil quilômetros rodados para o ano É uma baixíssima quilometragem, a tabela FIP é 22,600 Aqui na Globo Renault, nos semi-novos, por apenas 19,900 Eu disse, só 19,900 Vale a pena você vir correndo para cá Para fechar as ofertas, nós preparamos para você Nos semi-novos da Globo Renault Figa de ponto 1.4 Este é um completo 2014 Com apenas 58 mil quilômetros rodados Baixíssima quilometragem para o ano A FIP é 33,700 Aqui nos semi-novos da Globo Renault, por apenas 29,900 e mais Vai com IPVA, mais transferência na faixa É tudo de bom, as facilidades são muitas Para quem quer trocar de carro, aqui na Globo Renault Augusto Cesar É isso aí, e quem viu o programa, pode me cobrar em placamento é grátis Vem para a Globo Renault Afinal de contas, aqui na Globo Renault tem as melhores ofertas O programa Carro Bem 10 volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo Todos os domingos, das 9h30 às 10h da manhã Nós estamos aqui com as melhores lojas e ofertas incríveis Preparadas para você Vem para a Globo Renault 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 Vem para a Globo Renault